O fim da saga Next Dimension se aproxima, ao que tudo indica os 8 capítulos finais vão ser lançados entre maio e junho deste ano e com isso temos diversas pontas soltas na história que precisam ser resolvidas e no vídeo de hoje eu trago para vocês os 10 maiores mistérios da saga Next Dimension será que Seiya realmente irá acordar e talvez quem sabe enfrentar Asclepio? tudo isso e muito mais você confere no vídeo de hoje sempre quis saber Olá cavaleiros e amazonas, bem vindos ao canal sempre quis saber eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês os 10 maiores mistérios da saga Next Dimension e como sempre a meta de likes para esse vídeo é de mil gosteis ajude o canal a mostrar para o YouTube que cavaleiros do Zodíaco ainda é relevante e galera já vai comentando aí embaixo qual o maior mistério de Next Dimension na sua opinião será que eu vou falar sobre ele aqui nesse vídeo? pois bem meus amigos, vamos começar com o mistério número 1 o que aconteceu com o irmão de Marin como sabemos Toma é o irmão da mestra de Seiya ele acabou sendo enviado como um assassino para matar o cavaleiro de Pegasus Toma acaba sendo impedido por sua irmã Marin porém como eles estão afastados há muitos anos e Toma agora é um anjo celestial eles acabam não se reconhecendo além de que os dois utilizam máscaras aí fica difícil mesmo reconhecer alguém Toma acaba lutando contra Yoga de Cisne que aparece para defender o Seiya depois disso ele começa a seguir o cavaleiro de Cisne e vai até mesmo atrás dele no Monte Olimpo onde Yoga e Shiryu seguem o caminho percorrido por Saori, Shun e Iki eles então pulam no rio de galáxias feito por Cronos e acabam voltando para o passado porém após isso Toma simplesmente desapareceu ele não cumpriu sua missão de matar o cavaleiro de Pegasus e nem sequer voltou para o passado junto dos cavaleiros de bronze Toma havia sido imobilizado pelo círculo de gelo de Yoga e o Cisne prometeu voltar em 3 dias para terminar a luta contra o anjo do sono porém meus amigos parece que o autor Kurumada simplesmente esqueceu desse personagem e Toma nunca mais apareceu na história eu acredito que em Next Dimension ele não irá mais retornar e provavelmente apenas voltará a aparecer na saga de Zeus já que o mesmo é um anjo prisioneiro de Artemis a deusa da lua e na saga Zeus tudo indica que os cavaleiros enfrentarão Apolo, Artemis e seu pai Zeus que estão no Olimpo e vocês o que acham sobre isso? Mistério número 2 A Irmã de Ceia Outro grande mistério em Cavaleiros do Zodíaco é Seika A Irmã de Ceia sempre esteve desaparecida e o Cavaleiro de Pegasus a procura no começo da história antes da batalha nas Doze Casas porém após isso Ceia também esquece que tem uma irmã e a personagem apenas volta a ser mencionada no final da saga de Hades Seika acaba sendo resgatada por Marinha e China ela havia perdido sua memória quando tentou encontrar Ceia há muitos anos atrás sendo assim, Seika vivia em um vilarejo próximo do Santuário de Atena na saga Hades Thanatos tenta matá-la porém Seika é protegida pelos Cavaleiros de Bronze secundários além das Amazonas de Prata e Kiki ela então recobra suas memórias nessa ocasião porém depois da saga de Hades Seika simplesmente desaparece na saga Next Dimension ela não é mencionada em nenhum momento e vemos que apenas Saori, Marinha e China eram as responsáveis por cuidar de Ceia enquanto ele está em coma será que Kurumada esqueceu novamente a irmã de Ceia na história ou talvez teremos algum mistério envolvendo essa personagem pode ser que Kurumada esteja preparando uma nova história para explicar todos esses anos que Seika estaria desaparecida quem sabe na saga de Zeus ela também se revele um anjo celestial assim como Toma eu acredito que seria interessante para a personagem e Ceia certamente ficaria surpreso vocês concordam comigo? Mistério número 3 a ligação de China com Odisseu vemos na saga Next Dimension que o 13º Cavaleiro de Ouro possui a mesma constelação de China essa é a constelação de Ofilco e tudo indica que a armadura de ouro de Ofilco teria sido rebaixada a uma armadura de prata por isso China acaba recebendo a influência do Cosmo de Odisseu ou de Asclepio que ressurgiram no passado ela age de forma suspeita e acaba encontrando as ruínas da casa de Ofilco no presente China também enfrenta Marim porém acaba sendo derrotada e ao que tudo indica as duas personagens irão aparecer novamente nos capítulos finais dessa história afinal foi divulgado uma página onde China parecia revelar para Marim algo sobre o mistério da casa de Ofilco e o 13º Cavaleiro de Ouro porém uma teoria muito conhecida onde China despertaria a armadura de ouro de Ofilco parece que não irá se realizar eu realmente queria ver essa personagem tendo mais destaque na história e travando batalhas incríveis contra o exército dos deuses olimpianos mas provavelmente Kurumada vai focar apenas nos Cavaleiros de Bronze novamente na saga de Zeus Mistério número 4 A Flecha da Deusa outro mistério que envolve a saga Next Dimension e precisa ser explicado nesses capítulos finais seria a Flecha da Deusa sabemos que essa é a mais poderosa flecha dourada dada por Atena na era mitológica ao Cavaleiro de Sagitário essa flecha foi usada contra Saori na saga Next Dimension sendo disparada pelo Cavaleiro Gestalt de Sagitário porém Gestalt se arrepende e Saori o perdoa confiando ao Cavaleiro mais uma vez a Flecha Sagrada da Deusa porém no presente essa flecha acaba sendo achada nas ruínas da casa de Ofilco e isso é um mistério porque até então a armadura de Sagitário não está no Santuário de Atena no passado isso porque a armadura foi proteger Tenoa e Sasha que é a verdadeira deusa Atena daquela era por isso não sabemos como a flecha da Deusa irá chegar até a casa de Ofilco será que esse artefato será o responsável por destruir o Cavaleiro de Ouro maligno? Mistério número 5 Como Seiya irá se curar? Seiya de Pegasus já está em coma há muitos anos e a saga Next Dimension começou há exatamente 18 anos atrás e desde então Seiya nunca levantou de sua cadeira de rodas ele tem apenas 3 dias de vida e por isso os Cavaleiros de Bronze e Atena foram para o passado tentando encontrar uma forma de salvar o Seiya as possibilidades do Pegasus voltar são inúmeras o primeiro plano de Atena seria destruir a Espada de Hades no passado porém acredito que esse plano está muito longe de acontecer isso porque Saori e os Cavaleiros de Bronze estão no Santuário lutando contra Asclepio de Ofilco enquanto a encarnação de Hades dessa era o jovem Alone está em seu castelo junto de Pandora e os Espectros a Espada Amaldiçoada está selada em uma capela ao lado do castelo sendo protegida pela barreira de Hades que enfraquece a 10% o poder dos Cavaleiros de Atena por isso o primeiro plano de Atena não vai se concretizar em apenas 8 capítulos finais porém existem outras saídas como por exemplo o poder de cura de Odisseu e de sua casa zodiacal será que Atena irá convencer o 13º Cavaleiro de Ouro a salvar o Pegasus? comente aí a sua opinião mistério número 6 quando o Seiya irá despertar? após esclarecermos todas essas dificuldades para Seiya ser curado nada impede que do nada o protagonismo de Seiya seja sua força para despertar sabemos que o Pegasus retornou das mais difíceis batalhas e alcançou poderes inimagináveis por isso nada seria impossível para o Seiya mas seguindo uma certa lógica a saga Next Dimension foi feita exatamente para salvar o Seiya e no máximo o Cavaleiro de Pegasus deve despertar nos capítulos finais muitos acreditam que Seiya pode ser o responsável por derrotar Asclepio de Ofilco porém acho que isso não vai acontecer 8 capítulos não seriam o bastante para mostrar como Seiya acordaria e voltaria para o passado para derrotar o Asclepio eu também acho que poderia ser uma batalha incrível mas como está o decorrer da história fica difícil disso acontecer ao meu ver o Seiya poderá despertar no último capítulo mas ele vai sim despertar e isso é comprovado com a primeira arte da saga de Zeus oficial Kurumada desenhou Seiya de Pegasus chegando ao Olimpo e os templos de Zeus, Artemis e Apolo atrás do Cavaleiro portanto acredito que a próxima saga será focada mais no Cavaleiro de Pegasus enfrentando os perigos e os deuses do Olimpo mistério número 7 como será o fim de Ofilco o Cavaleiro Odisseu de Ofilco foi possuído completamente por Asclepio que é o 13º Cavaleiro de Ouro da Era Mitológica Asclepio é maligno e quer matar Atena além de dominar o santuário e se vingar dos deuses do Olimpo que selaram durante milênios sua alma no Tártaro Asclepio foi capaz de derrotar os 4 Cavaleiros de Bronze que foram para o passado além de quase matar a deusa Atena sendo impedido até então pelas armaduras de ouro que estavam no santuário o 13º Cavaleiro de Ouro certamente é o guerreiro mais poderoso apresentado até agora sendo capaz de sobreviver e superar as técnicas mais poderosas dos demais cavaleiros além de ter um poder de cura fora do comum é provável que ele encontre seu fim ao ser subjulgado pelo poder das 12 armaduras de ouro e provavelmente a flecha da deusa estará ligada a esse processo acredito que os 12 Cavaleiros de Ouro do passado se juntarão para derrotar Asclepio os que estão mortos voltarão à vida e os que estão em sono profundo serão acordados pelo poder de Atena e das armaduras então pode ser que tenhamos um final épico para essa saga Mistério número 8 Tema de Pegas virá utilizar a armadura de Sagitário tudo indica que Tema poderá utilizar momentaneamente a armadura de Sagitário isso acontece porque ele está tentando proteger a Atena Sacha em Florença Tema foi derrotado pelo espectro Chagall de Weaver porém a armadura de Sagitário está indo até este lugar sendo assim temos duas possibilidades Tema poderia utilizar a armadura para derrotar Chagall ou a armadura de Sagitário em forma de object irá defender o Cavaleiro qual dessas duas versões você acha que vai acontecer? Mistério número 9 Onde está Kiki? O jovem muviano que vive ajudando os Cavaleiros de Bronze desde o início da história simplesmente não aparece na saga Next Dimension Kiki é o discípulo de Mu e assim como seu mestre ele é um grande reparador de armaduras porém não sabemos qual é o seu paradeiro depois da saga de Hades será que ele está morando sozinho em Jamiel ou será que Kiki está reformando as armaduras de ouro de seu tempo que foram pulverizadas nos Campos Elísios Seria muito legal se Kurumada mostrasse o que houve com ele nos próximos capítulos Mistério número 10 Onde está Jabu e os outros? Outros cavaleiros essenciais para a história são Jabu, Nath, Gek, Iti e Ban eles são os Cavaleiros de Bronze Secundários e ajudaram a manter Seika a salvo na saga de Hades porém todos eles simplesmente desapareceram na história deixando uma dúvida nos fãs o que Jabu e seus amigos estão fazendo será que Kurumada esqueceu de ser os personagens eles terão alguma participação na saga Zeus eu espero que os Cavaleiros de Bronze Secundários retornem e sejam tão bem utilizados quanto foram no anime em 3D onde Jabu e seus amigos ficam mais fortes e enfrentam os Cavaleiros de Prata eles também são personagens que merecem algum destaque e eu gostaria muito de ver isso vocês concordam comigo? e o desafio de hoje para você que chegou até o final do vídeo é comentar aí qual foi o maior erro de Kurumada na saga Next Dimension e no mais galera obrigado por assistir esse vídeo até o final valeu falou tamo junto e até a próxima queime seu cosmo até o infinito